A cabeça do Elkisson, atrás com Somália, aí o Michael Suell tentou o toque na frente, Elkisson briga por ela, tenta o giro, na raça, no meio de dois jogadores, ele foi pro chão, acabou sofrendo a falta, o camisa número 9 Elkisson, que já caiu nas graças da torcida. É um jogador de muita raça, determinação, daqui a pouquinho vou pedir a opinião aqui do Sérgio Noronha, o Botafogo já vai chegando agora numa oportunidade de bola levantada na área, você vê ali a preocupação do goleiro Márcio, uma das novas contratações do Botafogo, o Elkisson, e vai se encaixando muito bem nesse esquema do técnico Caio Júnior. Aí a preocupação do goleiro Márcio, daqui a pouquinho o árbitro vai autorizar a bola levantada na área. Agora sim, vem o Botafogo tentando o cruzamento, a bola veio rasteira, sobrou dentro da área, pode bater pro gol, bateu no canto, gol do Botafogo! Herreira camisa 17, pegou a sobra de bola, bateu de voleio no cantinho, sem chance pro Márcio. 1 para o Botafogo, 0 para o Atlético Goianiense no comecinho do jogo, o Botafogo abre a contagem no Engenhão, Sérgio Noronha, começou bom o jogo pro Botafogo, Noronha. É, e o guerreiro solitário do Botafogo, o Herreira, que segundo o Dizem é o único atacante, na verdade não é bem assim, o Herreira bateu muito bem, mostrou a oportunidade e abre o placar cedo, antes de 5 minutos, Botafogo 1 a 0, que eu acho um bom sinal. Inversão aqui pelo lado esquerdo com o Thiago Feltren, ele vai achando espaço aqui na canhota. Fez o cruzamento, a bola vai chegando na pequena área, vem o toque de cabeça e o gol! Gool! 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 Do Atlético Goianiense! Depois de uma boa chegada pelo lado esquerdo do Feltren, vem o cruzamento na área e o toque de cabeça pra empatar o jogo aqui no Estádio Olímpico, João Avelange. Pra você ver de novo, o Feltren caprichou, botou dentro da área, o toque meio de ombro, meio de cabeça e empata a equipe do Atlético Goianiense. Obrigado. 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 Obrigado.